Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes, gente Eu tô muito feliz por estar dando mais upgrade no meu PC dessa vez, gente Aqui ó, já vou mostrar pra vocês Vai ser pra uma RTX, mano, 3060, 12GB, Overclock Edition, mano Aqui ó, PCI Express 4.0, mano Tem assim ó, Ray Tracing, DLSS, nossa Uma delicinha e ela é bem compacta Hoje, o Rafão, né, eu fiz um upgrade ano passado Processador, placa-mãe, memória RAM Hoje meu PCzinho tem 32GB, enfim Esse vídeo vai estar na descrição aqui Que eu fiz um upgrade, né, esse ano no setup Esse ano, barra, ano passado, né Mas faltava a placa de vídeo, né, mano E graças a Deus eu consegui comprar uma Faz o Pix, tá ligado? O link pra compra dessa e outros modelos eu vou mostrar aqui pra vocês Mas a gente vai fazer unboxing juntos dessa Mas o link tá na descrição Vendido pela Amazon, pode confiar Mas enfim, tô feliz Mano, a minha é desse tamanho Era uma NVIDIA GeForce Deixa eu ver aqui, ó É uma EVGA GeForce GTX 1060 6GB Super É antiga, mano, é antiga Eu comprei na pandemia em 2020 E já era uma placa, tipo Né, não muito nova Mas eu paguei na época, né Nessa daqui, eu fiz uma parceria com uma loja Eu paguei, eu acho que 1.800 Uma 1.060, tá Que me serviu até hoje, tá, gente Consegui gravar vários vídeos pra vocês Mas chegou a hora, né, mano Vamos mudar o dobro Mano, isso aqui Tive especialistas me falando, né Pelo que eu tinha também aqui disponível, né Eu paguei, se eu não me engano Vou puxar aqui da memória Chegou hoje, né Eu paguei 2.400 2.200 à vista Não, foi 2.200 à vista A sua placa Comprei também, né, gente Pra garantir Eu tenho uma fonte De 550GB 80 Plus Bronze E eu peguei uma Da Gigabyte 80 Plus Gold De 750 Ela aqui é full modular Eu nunca tive uma fonte modular Mas vai ser outro vídeo, tá, gente Hoje o vídeo é da placa aqui Mas, gente Assim, eu peço Do fundo do meu coração Deixa o like Pra apoiar o Rafão E me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Qualquer dúvida É só perguntar lá Mas mostrar a caixa pra vocês Antes do unboxing, ó Beleza? Ó Linda, mano Linda Caraca Beleza Deixa eu ver Acho que é isso, ó, gente Não tem muita coisa Vamos fazer um unboxingzinho Aqui, então Um simples Deixa eu pegar a caixa Ela vem uma caixa Aqui, ó Ah, não mostrei a parte de trás, né A parte de trás Ó, uns QR Code Ela tem um programa Software Suite Axial Tech Fun Design Ela tem um RGB Ele é um Lite Top bagarai Então vamos lá, né, gente Deixa eu só ver A recomendação dela Deixa eu ver se tem aqui atrás Se eu não me engano Cadê? Cadê? Ela tem uma recomendação De uma fonte No mínimo 650 Pelo menos estava no site, né Mas, enfim Aqui não diz muito Ela tem DisplayPort, né E HDMI Um DisplayPort Na verdade ela tem Três DisplayPort E um HDMI Mas ela é de 2022 É do ano passado, tá, gente Ela é super atual Uma 3060 Lembrando que a gente Tá chegando na 3070, né 3080 Olha, eu não mostrei, né, gente Olha, eu abrindo Eu abrindo aqui, ó Ela vem assim, ó Ó E... Tcharam Ó, deixa eu segurar ela aqui Pra vocês verem Ela é bem compacta É Dual Fan, tá, gente Bem compacta mesmo Deixa eu pegar aqui ela Ahn... Ó É só ela que vem aqui E aqui, provavelmente Os Manoels, ó Vamos lá pros Manoels O que que vem aqui Ó, acabou Vou botar aqui bonitamente Essa caixinha eu vou guardar Ela é linda Até fica de coisa ali Inclusive, Aços Me patrocina, ó Manualzinho Speed Setup Vai provavelmente mostrar aí Ela vem papelãozinho Thank you Quer dizer que foi testado O driver Não sei o que Diz ali, ó Foi testado Blá, blá, blá Legal Mano, aqui agora virou Yu-Gi-Oh Mano, olha isso Um card bolado Olha isso, mano Pera aí Um card bolado, ó Ó Que isso, mano, ó Parece que é uma carta Pokémon, véi Mas enfim É Dual Mini Series Brick in Size É da série Mini, né, mano Aqui tem outro Rack Cards Outro manualzinho E é isso, gente Não tem adesivo Não tem nada Acabou E temos a nossa querida placa Ó Vem super bem embalado Vamos pegar aqui Muito cuidado Que eu não quero Afetar, né, mano Eu não botei ainda Mas caracoles Linda demais Cheia de plástico ainda, ó Cheia de plástico Tem que tirar os plásticos Dual Fan Ó Vocês podem ver, ó Tem três DisplayPort E ali, ó HDMI, ó Escrito bem debaixo HDMI DisplayPort 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 Cara, muito compacta Mesmo, ó Simbolozinho, ó GeForce RTX Asus Ali, ó Tá vendo essa fitinha de LED aqui, ó Ó Ela tem um LEDzinho RGB Top bagarai ali Cara É isso, gente Não tem muito Ela é bem compactazinha Ela tá cheia de De plástico, né Eu vou tirar Mas antes, né Eu vou colocar Vai ser um vídeo só pra isso, gente Só pra isso Mas hoje Mas hoje é só pra unboxing Mesmo Pra falar desse upgrade Inclusive Essa fonte que eu comprei Vou deixar na descrição Porque é muito boa E eu tava com um preço Assim, ó De, sei lá De 900 pila Por 400, tá ligado Mas enfim, ó Deixa eu botar aqui o Rafa Nas placas de vídeo Que eu separei algumas, tá, mano Simplesmente Pra falar pra vocês De todos os preços Pra vocês não terem Aquela dúvida, né Então simplesmente Estamos aqui, ó Vamos começar Já separei uma placa de vídeo Da Asus Todas, praticamente todas Exceto pelas últimas, né São da Asus, tá É uma GeForce GTX 1660 Overclock também Edition, né Ó Overclock Edition Praticamente a mesma É apenas um fã, né Vocês podem ver aqui Mas ela é Cara, 6GB Praticamente a minha De 2019, tá ligado 2018 Cara, então Então tá querendo gastar muito Ó, tem um display Port e um HDMI Bem simples E potente, tá, gente Uma 1660 Agora Rafa, tô com um money Ah, lembrando, ó Vendido e entregue pela Amazon Tá, gente Todos os que eu vou mostrar O link vai estar na descrição E são vendidos E entregue pela Amazon Muito importante ressaltar isso Vai chegar super rápido Por exemplo Se eu pedisse hoje Dia 26 Chegaria dia 28 Cara, muito rápido Lembrando Minha localidade A próxima Já é um upgrade É uma Asus também Dual, né RTX 2060 Com 12GB A minha é uma 3060 Essa é uma 2060 Praticamente igual Essa aqui, mano Não vou dizer que Que muda Cara, ó Praticamente igual A minha diz ali Que é uma 3060, né Até verificar aqui, né É uma 3060 Ó, essa é uma 2060 Ó Essa aqui já muda um pouco Design É só um negocinho reto, né Essa aqui é uma 3060 Ela tem um puxadinho Aqui, ó Um puxadinho E vem pra cá, ó Um pedaço do RGB Mas também potente, tá gente Não vou dizer Ah, essa aqui não é potente Não Essa aqui é potente também Uma 2060 Modelo um pouco mais De entrada, né Eu diria Apesar do preço estar salgado Hoje eu diria Eu diria até que Não valeria muito a pena Pegar essa, tá gente Vamos aqui, ó Já chegamos na 3050 De 8GB, ó Também Dual Fan Ó, aqui já é Praticamente igual A minha é uma 3060, né De 12GB Mas praticamente igual, mano Modelo a minha Não tenho o que botar Nem tirar, ó Mano, muito igual As entradas Ó, tem a mesma coisa Três DisplayPort E um HDMI Enfim, uma 3050 De 8GB Tá no precinho Cara, tá muito barato Na moral Foi uma 3050 Beleza? Então fica a dica aí Eu já Mano, eu nem pegaria essa aqui, ó Tá muito caro Uma 2060 Já pegaria uma 3050 Beleza? Vamos lá, então Uma 3050 Tá em 8GB Só que é um só, mano One Fan Version 2 2 Tá barato, mano Não vou dizer que tá caro Mas não é Overclock Edition, tá? Só que fique bem claro Não tem, ó Tem Ray Tracing e tudo mais Mas não é Overclock Edition Essa aqui é Overclock Edition Por isso que ela, inclusive Tá um pouco mais cara, né Então vocês pensem aí, mano Uma é uma 3050 Com Overclock Edition E uma não é Ou melhor, desculpa Uma 2060 Vamos lá E eu confundi Essas duas aqui eu quis dizer, tá? Uma 3050 E uma 3050 Com Overclock Edition Uma e uma é 8GB Né, outra também Separei uma outra aqui, ó Essa já é a minha, gente Mas eu tenho que dizer Que deu uma promoção Que acabou, mano Simplesmente acabou Ó, placa vídeo GeForce Dual RTX 3060 12GB Overclock Não, essa aqui ainda Não é nem Overclock Edition Cara, mas acabou Pode procurar No site da Amazon Não tem, tá? Mas eu separei Umas equivalentes, tá gente? Então um da MSI, né GeForce também, ó 3060 12GB Tá? 1949 Tá bem barato Inclusive, tá? Aqui, ó Em promoção Vocês podem ver aqui, ó 14% De oferta no Pix Senão vai sair praticamente Pelo preço que eu paguei A minha, tá? Mas, ó Bolada também A MSI Se não me engano Também são 3 DisplayPort Em um HDMI Top Bagarai também, ó MSI GeForce RTX E separei outra também Só que dessa é da Galac Dual Fan também, gente É uma placa mais grande, né Robusta Essa tem Overclock Tá barata também Super barata Ó, também Tem, ó 3 DisplayPort Em um HDMI Eu acho que é padrão, tá gente? Padrãozeira Ó, GeForce RTX Linda Bagarai Série 30, né Série 30 Overclock Bonitamente GeForce RTX Cara, vou deixar na descrição Pra vocês terem suas conclusões Lembrando que essas placas de vídeo, né Quando você quer dar um upgrade Você tem que cuidar muito a Eu já falei, né, mano O Rafaão teve que trocar Eu quis garantir, né Que não ia ter problema com fonte, né Que ia ter energia pra tudo isso Então eu peguei Essa aqui, ó Até mudar aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês Eu peguei Esta fonte Da Gigabyte Totalmente modular, tá gente De 750 Então Ela pede o mínimo de 650 Eu tô usando uma De 550 Me falaram que daria tranquilamente Porque em tese Uma 1060 antiga Que eu uso Vai consumir praticamente A mesma coisa Mas Rafaão Ficou meio assim E, mano Simplesmente Já faltava dar upgrade Na fonte Pegamos uma mais potente Que vai dar muito mais Pra frente, né gente E é isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe nos comentários Rafaão não entende muito Também de computador Mas eu tento ajudar Um máximo vocês Links para compra Diretamente da Amazon Seguro Mano, clica ali Dá uma olhada E compra a que você Achar melhor E que o seu dinheiro der, tá Não adianta Querer comprar mais top E se apertar depois E principalmente Precisa comprar outras coisas, né Gente, muito obrigado Deixa o like Valeu, falou E fui Fui